O convite é feito pelo chefe do tiro de guerra de Barreto, subtenente Lino. A reunião acontecerá no dia 11 de fevereiro, quando será votado o Estatuto da Associação dos Antigos Atiradores. A participação é importante, pois existe um quórum mínimo para aprovação. Então, 11 de fevereiro, nós estamos aí convocando todos os antigos atiradores, de todas as antigas turmas do tiro de guerra, sendo desta sede aqui no Cristiano de Carvalho, quanto na sede lá no shopping ou na 22, para comparecerem ao tiro de guerra às 20 horas do dia 11 de fevereiro, para que nós possamos fazer a votação da nossa Associação de Antigos Atiradores. Essa associação é objetiva, nós darmos um pontapé no projeto que o Exército tem de reserva proativa. Então, vamos fazer a votação, precisamos de, no mínimo, 40 antigos atiradores que participem dessa reunião, para que a gente possa levar à frente o Estatuto e depois votarmos as chapas para serem os presidentes, a comissão que vai tocar a associação. Cidades como Limeira e Americana já possuem a Associação dos Antigos Atiradores. Uma forma também de promover a confraternização e relembrar os tempos de serviço militar. É um momento de confraternização, é um momento de valorização do reservista, e para que possamos também tirar do zero essa associação, que tanto é almejada pelos grupos que a gente tem no WhatsApp dos antigos atiradores. Então, vamos tocar à frente. Dia 11 de fevereiro, todos estão convidados às 20 horas aqui no Auditório do Tiro de Guerra. É uma excelente oportunidade, né, de confraternizar, de contar histórias de que viveram, e de turmas de anos diferentes, contar suas experiências, né, do que viveram aqui no Tiro de Guerra. Vai ser muito bom estar todo mundo junto aqui. Perfeito.